Sai daqui, prago que entra. Sai. Olha lá, ele me desmontou, velho! Ele pegou meu bicho! Nossa, cara, como assim? Vamos aí, Demonic Torn Dragon. Avança! Bom, bem aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Primal Fear. E olha isso daqui, velho. Valeu, Gordon, los gordones. Caraca, velho. Muito top, velho, valeu, hein? Véi, que louco, cara, que louco. Nossa, vai me ajudar muito. Véi, ele, cara, a gente matou o Spirit Guardian no último episódio, né? E olha isso, cara. 40 Spirit Orb. É, muitas. É, 500, cara. Spirit Boss Kibo. Muito louco, cara. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. É, da tribo Los Gordones. Eu tinha falado mal da tribo dele no penúltimo episódio, ou no penúltimo, não sei. Mas... É que ele tinha desmaiado o bicho lá, né? Mas... Vamos lá, vamos falar o seguinte. Eu tinha preparado os itens bem certinho pra fazer a Kibo, cara. A Kibo bem certinho. Ali a... A Kibo não, a Boss Orb, né? Boss Orb? O Orb, caos. O Orb Spirit, o Orb Spirit. Aí. Eu tinha feito bem certinho os itens aqui. Eu vou fazer de qualquer jeito, né? Mas... Aqui, ó. Eu tinha feito já bem certinho. É bem tranquilo fazer. Não é difícil, não. É... Já, ó. Eu posso puxar os itens já. Eu já... Só faltava pra mim... Eu já tinha tudo. Só faltava Celestial... Celestial não. Só faltava Elemental Kibo, que é a única coisa que eu não tinha. E vamos lá. É... Opa. Faz aí. É... Mas já tenho de presente. Eu vou guardar essas aqui. Eu ganhei de presente. Eu vou guardar tudo, né? Pra não estragar isso aqui de jeito nenhum. Deixa eu ver como tá na geladeira. Tá energizado. Que bom. Cara, se tiver alguma geladeira melhor que essa, por favor, fala nos comentários, hein? Ah, não. Acho que vai demorar um pouquinho, né? É... Cara, quanto tempo é aquilo ali? 177 horas? Não. 177 dias. Dias. 10 horas, né? Muito louco, cara. Aqui, ó. Fiz um Spirit Order. E quem vocês acham que eu vou domar aí? Vou domar um Elemental, né, cara? Vou domar um baita de um Elemental. Na verdade, vamos ver rapidinho aqui. Será que já spawnou ali o Peridon? Ainda eu tô com vontade de domar ele, cara. É... Buffon... Não. É... Fire... É... Não spawnou ainda. Cara, tá tenso. Tá tenso spawnar o Leoplerodon, hein? O bicho tá meio raro aqui no mapa, né? Vamos esperar um pouquinho. Esse mod atualizou, hein? Assim, poucas horas atrás. Então, talvez demore um pouco, né? Pra... Pra começar a aparecer os bichos, né? Vamos ver, vamos ver. Galera, hoje que Spirit vamos domar, né? Que Spirit. Cara, vamos domar... O Spirit Teresino, cara. Domos do Carlos Teresino, agora vai ser o Spirit Teresino. É... Por que eu tô começando pelo Teresino, né? Porque, como eu tinha falado, quando domar o Teresino, é um dinossauro novo. Aqui, né? Veio desse mod novo também, né? Então, por isso que eu vou domar ele, né? É uma coisa que não tinha antes. Vou começar por ele. Vai ser muito da hora, cara. Spirit Teresino. Tô muito com vontade, cara. Nosso primeiro Spirit, hein? Vai ser muito da hora. E, galera, já quero pedir aquele like. Se querendo, compartilhe e comenta o vídeo, que vai ajudar muito a crescer. E você... E se você quiser... É... Conhecer um pouco mais de mim ali. Eu tô... Eu tenho Instagram. Eu tô postando foto lá. Não diariamente, mas um dia sim, um dia não. E foto de... Do meu setup novo, né? Que eu tô montando. As peças novas que estão chegando em casa. Tá sendo muito louco, cara. Tá sendo muito louco mesmo. O link tá na descrição. Tá na página do canal. Ali no cantinho. Fica Instagram, né? Vou só pesquisar lá no Instagram mesmo. Eu nem postei esse nome que tá lá. Olha o meu conhecimento, né? Mas é isso, hein? Tá top. Ok. Vamos pesquisar aqui. Spirit... Opa. Ai, tá perfeito. Errado aqui, ó. Teresino. Aqui, ó. Boa. Tem aqui... Tem vários. Caraca, velho. Esse aqui tão... Tudo próximo... Tudo 40, né? Tudo 40. 43, 44... 42. É tudo nessa linha, na real, né? Ali, ó. Tudo na linha ali. Que louco, cara. Nossa, velho. Tem... Ó, tem dois pra cá. Opa. Ó, tem dois pra cá. E dois pra lá, né? Ó, dois pra lá e dois pra cá, cara. Que louco, velho. Que louco. Tá, vamos pegar esse Legoquês 99, óbvio. Caraca, velho. Ele tem 98 de dano. É o maior dano que eu já vi. Assim, em um dinossauro. Pra domar. Cara, muito louco, cara. Muito louco mesmo. Perfeito, velho. Perfeito. É muito grande, cara. 98. 98. Como assim... Ó, eu tô passando aqui pelos dinossauros. Nenhum chega perto de 98. Esse aqui nem conta. Mas, ó... Esse aqui também não conta. Cara, nenhum chega perto. Ó, esse aqui chegou mais perto, que é 83, né? Mas, velho, 98. Ó, 90. 90. Esse aqui é mais perto ainda. 80. Não tem, cara. É muito forte. 98 ali. Absurdo, cara. Absurdo. Melhor a gente já domar agora, senão o bicho morre. Alguém doma antes, né? Temos que ir lá. Não podemos perder esse bicho, cara. Não podemos perder, não. Ó, eu vi todos que tem. Nenhum... É 98. Nenhum chegou perto de 98. O mais próximo ali foi o Rex, né? De 90. Vamos lá. 43, 33... 43, 33. Vamos lá. Cara, é aqui em casa, velho. A hora que eu vi, velho. 40, 33, 42. Cara, é que... Velho, é a hora que a gente enfrentou o bicho aqui, velho. Mas não tinha morrido tudo. Tá vendo? Eu tô gravando esse episódio logo após o outro, né? Caraca, esse aqui é o... Ah, não é o 90. Eu pensei que era o 90 lá já. E tinha o Rex 90, né? Caraca, velho. Eu vou matar esse Rex aqui? Vamos aí. Aí, beleza. Nossa, esse aqui é 20 milhões de torpor, cara. Ele é muito forte. Olha lá, o bicho tá lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. Eu tô matando esse Rex porque... Cara, o Teresino tá por aqui, sabe? E se esse Rex vai atrapalhar o Tame, der dano de mim... Já era, cara. Sabe? Então, por isso que eu tô matando o Rex, hein? Aqui... Pô, velho. Não pega nada, cara. Aí, pegou. Opa! Velho, ele aqui, cara. Ah, é muita sorte. Velho, ele tem uma vida legal também, né? Ele tem 83 vidas. Não é possível. Cara, tem um Valferox aqui, velho. Calma aí. Eu vou matar esse aqui primeiro. Outro Teresino aqui, cara. É, aquele outro perto. Nossa, sai daqui. Nossa, cara. Olha isso, velho. Cara, eu acho que... Não, velho. Meu Deus, olha isso. Cara, que absurdo. Velho, estamos chegando em um nível que eu tô começando a... Que eu com medo. Meu Deus do céu. Cara, qual é essas bombas, velho? Que massa, cara. Esse é um Ferox diferente, né? Ferox do Lute. É goleado. Nossa, que bizarro. Ah, cara. Eu vou desistir de matar esse bicho. Porque... Eu tô com a Mantícora, cara. Eu não tenho como matar esse bicho com a Mantícora. É impossível. Então, vamos tentar domar o nosso bicho primeiro aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um tiro nele. Por padrão. Eu vou X aqui, ó. Meu Deus. Deu 14 milhões de dano. Instantâneo. Eu vou... Eu não vou domar ele com essa afinidade, não. Eu vou esperar. Eu vou fazer, na verdade, ficar com 100% de afinidade. Caralho, não tem como ficar 100%. Vai ser 99%. Porque eu vou fazer esse bicho ser absurdo, cara. Assim, esse vai ser o bicho mais forte da base. Eu vou fazer de tudo pra ele ficar mais forte da base, né? Eu vou investir bastante nele. Ah, vai ser muito da hora, cara. Velho, não podemos perder o Espírito Teresino desse naipe, né? Cara, desse jeito, velho. Ele é absurdo mesmo. Ele é muito forte. Aí... Dá uns tiros aqui. Tem que pegar um pouquinho e ele correr atrás de mim, sabe? Pra eu tentar... Boa, boa, boa. Agora ele vai correr atrás de mim, né? Isso. Vem pra cá. Eu quero que ele fique... Eu só quero que ele se afaste dos outros bichos lá, sabe? Aqui, tá bom. Tá bom pra mim. Perfeito. Agora... Cara, ele desviou, velho. Ele é um ninja. Caraca, velho. Tá lagado o servo, cara. Ó, sem ele pingue, velho. Ok, voltando aqui, velho. Acabou a energia aqui em casa, cara. Não sei o que aconteceu. E eu continuei gravando, cara. É que eu pensei ficando em estabilizador. Estabilizador, não. Ficando no break. E... Cara, eu nem percebi que tinha caído, sabe? Eu fiquei gravando normal. Daí, acho que passou alguns segundos e eu percebi. Que travou tudo, né? Ok, vamos lá. É... A gente tava dando torpor no bicho aqui. Vamos continuar. Tô perdido já, cara. Vai ser pra não desmaí ele aqui em uma só. Vamos lá, tomar cuidado. Eita. Calma aí, calma aí. Eu tô tentando não acertar tudo. Assim, aqui não compensa eu ir na... 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 Agarrada, né? Ah, já era. Porque... Ele tem muito torpor, sabe? Muito torpor. Muito, muito torpor mesmo. Então não compensa. Aqui eu tenho que desmaiar ele nos espinhos. Porque o... Agarrada, ele dá... Dá 2 milhões ou 3 milhões de torpor só. No máximo, cara. Ele não dá mais que isso, sabe? Poxa, eu usei ali, mas não põe, velho. Meu Deus, cara. E a multícora tá solta aqui. Caraca, velho. Pô, cara. Que que esse bicho tá chato aqui? Caraca. Não, a multícora tinha muita chance de matar o bicho ali e me matar, sabe? Por isso que eu fico com medo agora. Cara, eu usei a coisa aqui pra o bicho acordar, não foi. Você pode usar errado. Vamos lá. Sobe aí. Cara, vamos tentando ir um pouquinho assim. Uma hora dá certo, sabe? Uma hora dá certo. O problema é a vida dele, né? Vai abaixando. Mas, assim... Eu posso fazer que nem eu fiz com o Hex, né? Eu posso recuperar a vida dele. Aqui. Olha, boliza. Agora... Agora foi bem. Agora foi bem, podemos dizer, né? Vamos só esperar recarregar no máximo ali e... Beleza. Olha, olha. Não, agora foi tranquilaço, velho. É que não pode pegar tudo. Tem que pegar só um pouquinho, né? Ali dos espinhos. Fechou, cara. Fechou. Aí. Fechou o quê? Pensei que era um Dudu que explode já, cara. Se for Dudu que explode ia ser meio ruim, hein? Beleza. Um Dudu normal aqui também, eu espero. Vamos lá, cara. Super de bola. Cara, eu vou fazer... Vou fazer ele me seguir. Eu nem vou colocar ele no Pokébola. Tão perto que tá na base, né? Eu vou correr aqui. Aqui, ó. Caraca, sem árvore aqui fica muito bom, hein? Chegamos. Agora bora subir ali e bora fazer. Fazer não. Bora... É, fazer. Fazer a cela. Eita, deu uma... É absurda aqui agora, hein? Bora fazer essa cela, hein? Teresinosauro. Opa, Teresinosauro, né? Alfa, Celestial. Alfa, Megatérion. Cadê? Cal, Teresinos. Eu não prendi, né? Não prendi. Aqui, ó. Espírito Teresinosauro. Eu nem prendi nem a Boss Kibbles ainda. É... Ó, é Blood. Então tranquilo, cara. Eu tenho bastante, né? Disso daí. A cela certa, né? Ah, Espírito. Beleza. Vamos lá. Pô, ele tá no caminho ainda, cara. Ah, eu vou tomar um daninho. Ah, não tomei tanto. Vamos correr atrás dele. Ah, eu tô sem a máscara. Agora sou eu. Vamos lá. Cara, acho que ele... Ele não veio. Eu acho que eu fui tão rápido, né? Que ele não conseguiu me seguir. Vamos, calma. Vamos correr aqui. Porque o personagem até que é rapidinho, né? Tá, pele. Tranquilo. Cara, vai ser muito louco, velho. Espírito Teresinosauro. Vamos enfrentar aquele... Ó, esse aqui, ó. Vamos enfrentar o... Aquele look que a gente viu. Ih! 4.900.000 de dano. Sem aumentar nenhum level, cara. Não, ele já começa muito forte, cara. Porque o bicho é absurdo, velho. O bicho é absurdo já, né? Cara, que empolgação. Vamos lá. Uhul. X aqui. Cara, ele lança lá em cima, né? Explore mais aqui embaixo. Nossa, cara. Ele é absurdo, velho. Olha isso. Nossa Senhora. É muito forte, cara. É muito, muito, muito forte. O bicho aqui é... Descomunal, outro mundo. É muito absurdo, cara. Olha isso. Ele joga um monte de bolinha. Ainda que nem o caos, né? Cara, olha isso, velho. É... Cara, eu matei aquele bicho do loot, velho. É muito forte, cara. Uhul. Velho, é... Cara, o que é isso? É muito monstruoso, cara. Pô, eu tô andando em alguma coisa aqui atrás até. Nossa, velho. Aqui, ó. Nossa Senhora. Cara, eu vou destruir tudo. Eu vou destruir tudo aqui no caminho, aqui. O problema é que eu vi que eu não destrói tão facilmente as árvores, né? Aqui, ó. Caraca, um Primal Kentro aqui. Caraca, vai ser ele agora, hein? Meu alvo. Vamos lá. Primal Kentro. Sai daqui. Meu Deus do céu. Caraca. Nossa, olha isso. Velho, eu tô levando todo o dano do Primal Kentro em mim, sabe? Eita. Ah, sorte que eu usei a poção de vida aqui. Tem alguma coisa lá em cima, cara. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o dano com todo mundo. Tudo encalzulado, cara. Aí, passou. Velho, eu tava tudo encalzulado aqui. Caraca. Velho, é absurdo, cara. O Primal Kentro, o Sauron, ele tá me evaporando. Me evaporando não, né? Mas eu tô levando muito dano, cara. Só no Primal Kentro. Aí, calma aí. Cara, eu não consigo usar o coisinho aqui, velho. Sai daqui, Primal Kentro. Sai. Olha lá, ele me desmontou, velho. Ele pegou meu bicho. Nossa, cara. Como assim? Vamos ver. Demonic Torn Dragon. Avança. Joga isso aqui também. Ah, não. Esse que é o Sonic. Caraca. Ajuda lá. Cadê? Caraca, eles subiram. Me siga. Cara, ele correu com o meu bicho. Ele raptou o meu bicho, cara. Come isso aqui que eu tô com fome. Cara, ele raptou o meu bicho, cara. O Kentrossauro pegou o meu Teresino e saiu correndo por aí. Olha lá. Eu vi lá na frente deles. Cara, é ele ali, velho? É ele ali, mas cadê o meu Teresino? Não, não, não. Corre. Não, não, não. Dentro. Caraca, vai morrer o meu Kentrossauro. Meu Torn Dragon. Meu Torn Dragon. Ah, meu Teresino aqui, ó. Caraca. Ele pegou o meu Teresino e deixou lá em cima. Velho, meu bicho tá lá em cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele na Pokébola. Meu plano, cara. Sai, 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 sai. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Caraca. Meu Deus, isso tá acontecendo. Levando dano. Tô levando muito dano. Nossa, o que tá acontecendo aqui? O que que é isso, cara? Olha ele que tá absurdo. Tá absurdo isso aqui. Aê. Sobe, 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 sobe. Aê. Consegui. Vamos lá. Sai daqui. Nossa senhora. Aê, já era. Velho, é muito forte. Aê. Não, me sinto mais sossegado agora. Dá pra respirar. Vou pegar aqui meu Torn Dragon. Isso aqui é tudo segundo plano Torn Dragon aqui, hein? Tá me sendo um bicho de volta. Só bora, cara. Olha isso, velho. Muito branco. Olha o bicho do loot aqui. Caramba, foi o seguinte. Vamos usar... Vamos colocar todo esse level. Na verdade, eu vou usar a poção de vida na level máxima aqui. Na real, eu não bendei nem o level dele ainda, né? Vamos aumentar aqui. Vamos deixar com um bilhão de vida. Padrão já, né? Um bilhão de vida. Um bilhão. Aê, beleza. E muito dano aqui. Vamos... Nossa, eu tô quase me desculpando. Eu tô morrendo, cara. Olha lá, meu cantinho. Caraca, quase... É porque... Eu não tenho muita vida, né? Ainda de 100 milhões, isso é pra um bilhão. É muita vida. Aê, beleza. Tranquilasso, cara. Agora, vamos lá. Artefacto. Aê, beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom, gente. Tá bom. Tá bom. Sai daqui. Agora vai explodir. Cara, quando cai as últimas bombinhas, dando 10 milhões de dano, cara. 10 milhões de dano, velho. Imagine. É muito top, velho. É... É o bicho, né, cara? É o bicho. É o monstro. O monstinho. Ih, que susto, cara. Velho, o bicho... Ele voltou dos mortos, cara. Olha isso. O bicho está nesse... Nossa, cara, ele apareceu aqui. Caraca. Sai, ele é rápido. Não. Ele vai me desmontar. Nossa, velho. Sai daqui. Caraca. Não, não, não. É uma bomba só, velho. Quer dizer, uma vez que eu aperto o botão, né? Várias bombas. É muito forte, cara. Incrível, incrível, incrível. Incrível. Ah, tem alguma coisa que eu tô dando muito dano também. Ah, é outro, velho. Quando eu tiro lá, tá bom? Ele joga dois lá pra cima, ou três. E ele joga um outro aqui embaixo, sabe? É muito forte, cara. É muito top. Muito forte, cara. É o bicho. Galera, eu não tô pegando o farm deles, porque eu posso pegar com o realmento. Eu posso vir aqui e só farmar rapidão aqui e fechou. Por isso que eu tô pegando os artefatos que ele dropa. Da hora demais, cara. Da hora demais. Agora, bora usar essa Max Potion aqui, que eu tô com vontade de ver o potencial máximo desse nosso Spirit Teresino, cara. Velho, muito forte, cara. Muito forte mesmo. Vamos lá. Vamos só esperar contar aqui. Aí, beleza. E muito dano. Só dano, cara. Só dano, velho. Opa. O adversário ali em cima já pra gente enfrentar. Vamos lá. Aí. Depois de mil anos colocando só XP em dano aqui. Só bora, cara. Velho, eu acho que vai dar mais de 60 milhões de dano, cara. Fácil, fácil, fácil. Se pegar em cheio, né? Ah, tem o Rex aí pra gente matar. Vamos lá. Nossa. 87 milhões, cara. Nossa, isso. 10 milhões várias vezes. Meu Deus, cara. É muito forte mesmo, velho. É muito forte. É muito forte. Muito, 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 muito forte, cara. É muito forte. É ridículo. 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 Olha isso, velho. Vai espalhar agora. Quer ver? Daqui a pouco. Não foi, velho. Aí, vamos lá. Vamos lá. Dá quase. Cara, esse bicho do loot aqui, ele é forte pra caramba, né? Very sucker. Só que eu dou aqui no abec também, né? Já que... Meu Deus, cara. Os bichos tem tudo aqui. Sai! Nossa, cara. Foi dois aqui. Lá em cima também. E olha, do lado. O negócio parece do meu lado, cara. Só que esse aqui é o mais forte, né? É o que eu vi. Sai daqui. Aí, já era, velho. Ah, já era. Já era, né? Cara, eu acho que ele morreu. Ah, morreu, morreu. Olha isso, cara. Tudo encausulado, cara. Eu odeio isso, velho. Batei muito rápido o encausulado. E isso que acabou comigo, cara. Quando tá enfrentando o Boss Origin, o Boss Spirit. É muito dano, cara, esse encausulado dá. É muito dano mesmo. Eu quero ir lá bem pra cima, cara. Será que vai pra cima? É, eu tava subindo, né? Então vai ser difícil. Calma aí, eu vou ver se eu consigo ficar aqui na montanha e atirar pra cima. Será que vai bem pra cima o tiro mesmo, cara? Curioso. Olha, o máximo que der pra cima aqui. E vamos lá. Atira! Olha lá, velho. Nossa! Caraca, velho. Foi bem pra cima. Da hora, velho. Deu certinho. Ô, o que que é esse Divine... Tomei. Caraca, será que eu vou morrer, velho? Divine Salt? Status? Não vi, cara. Velho, eu tomei o que eu era ali. Não sei o que aconteceu. Não sei. Tá bom, tá bom, né? Chole bola. Cara, mas que incrível, cara. É... O que vocês acham, galera? Será que o bicho mais forte da base? Disparado? Pra mim é, cara. O bicho mais forte da base, disparado. O negócio aqui é... Tem palavras muito fortes mesmo, cara. É roubado, roubado. É só isso que eu falo. É roubado, cara. Olha, escala a parede, velho. Bicho, escala a parede quase aqui, ó. É difícil, mas escala. Vou cair tudo. Mas, galera. Então é isso aí. Eu finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, escreva, compartilha, compartilha e comenta o vídeo. Vai ajudar muito a crescer. Se pá, eu vou tentar enfrentar alguns bosses com esse Teresino aqui. Só pra ver se a gente consegue mesmo, né? Porque eu acho que isso aqui vai evaporar alguns bosses, hein? Eu só acho, né? Não tenho certeza. Os demori que realmente, eles são muito usados pra enfrentar bosses, né? Mas, velho, eu acho que isso aqui tem muito potencial, cara. Eu usei de voz sem querer isso aqui. Nossa! Só saiu voando, ó, velhinho. Cara, isso aqui é muito forte, velho. Ele não tem outra habilidade, eu acho que, né? Além dessa bomba. Porque não precisa, né? O bicho é absurdo. E ele é o melhor formador que tem, né? Também. Melhor formador, cara. Melhor formador aqui, ó. Bruta pra caramba. Porque ele tem muito dano, né? Olha só, velho. Olha isso. É muito dano. É muito farm, cara. Ele é o melhor formador que tem disparado, né? Fibra também. Esse aqui eu nem contei, né? Porque, velho, olha isso. 18 mil fibras em 2 segundos, sabe? É muito forte, cara. É muito forte mesmo. Mas é isso, hein? Então, tchau, falou e... Até mais. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.